Fala galera, chegando com mais um dia do Cruzeiro aqui no canal, preparação encerrada, nesta sexta tem a abertura do retorno da Série B, o duelo com confiança, torcedor de volta, ainda tem muito ingresso, Luxemburgo pode repetir a formação, a lista dos relacionados, tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Vamos lá pessoal, preparação do Cruzeiro está encerrada, teve o último treino, nenhum trabalho tático, então pode ser um sinal de que o Luxemburgo vai repetir a formação que iniciou contra o Náutico, a não ser que ele faça alguma alteração ali, por exemplo, o Ellington Nen, mas hoje o Ellington Nen, ele que entrou no segundo tempo contra o Náutico, fez um trabalho regenerativo, está tendo muito cuidado o Cruzeiro para que ele não se machuque, vem de uma sequência importante, o que ele não tinha nos últimos anos, então todo o cuidado está sendo tomado para que o Ellington Nen suporte este momento, depois serão duas semanas livres entre os jogos contra o CRB e contra o Goiás, então vai ter muito tempo para ele melhorar a condição física e seguir ajudando o Cruzeiro. Talvez seria esta a única dúvida do técnico Vanderlei Luxemburgo, daqui a pouco eu vou falar mais, quem sabe esse time provável do Cruzeiro, mas antes eu quero dar um recado para você que está procurando uma proteção veicular com o preço que cabe no seu bolso, venha para a APVS Brasil, a maior associação de proteção veicular da América Latina, protege seu carro, protege sua moto com o preço que cabe no seu bolso, o WhatsApp está aqui para chamar, para fazer a sua cotação, na descrição deste vídeo também tem o link, é só clicar, vai fazer a sua cotação, venha ser um associado da APVS Brasil, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Por que eu falei que o Luxemburgo pode repetir? Contra o Brusque, o time venceu no jogo seguinte contra o Vitória, ele repetiu a formação, o Cruzeiro venceu o Náutico, quem sabe, mantendo o time também para este jogo contra o Confiança e com essa dúvida que eu disse sobre a questão física de Wellington Ney, quem poderia voltar não foi relacionado, que é o Jean Vitor, lateral esquerdo, ele cumpriu suspensão diante do Náutico, mas está com desgaste muscular e por isso fica fora. Quem reaparece na lista dos relacionados é o zagueiro Rodolfo Nonoca, o Ariel Cabral e também o Cáceres ainda vão seguir fora deste compromisso contra o Confiança, depois como tem muito tempo eles devem reaparecer, quem sabe, no jogo contra o CRB ou se vai ficar para o início de setembro para o duelo contra o Goiás. O certo é que o Luxemburgo está pedindo muita concentração para este segundo turno, para o Cruzeiro ter uma campanha totalmente diferente, o time ainda segue perto da zona de rebaixamento e precisa derrotar o Confiança para tentar abrir um pouco de vantagem e olhar um pouco mais para cima na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre a volta do torcedor ao Mineirão, ainda tem muito ingresso, o Cruzeiro até teve problema com a plataforma para transferir todos os sócios, os cativos principalmente, que tem o direito a ter um ingresso para esta partida, então tem vaga ainda e muita vaga, o público não vai lotar esta capacidade permitida de 30%, vamos ver quantos mil torcedores o Cruzeiro vai levar neste compromisso, os jogadores estão chamando a torcida, lembrando de todas as medidas, distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, para que o Cruzeiro siga o protocolo para que tenha o torcedor nos próximos jogos também da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que este jogo contra o Confiança terá arbitragem de vídeo, pela primeira vez na Série B, o VAR ficará a cargo de Eber Roberto Lopes, então Cruzeiro aí pelo menos gol impedimento, isso já é chance menor de acontecer, Cruzeiro foi muito prejudicado na Série B de 2020, também nesta, então vamos aguardar como será com o VAR nas 19 rodadas restantes da competição. Confiança nesta sexta, às 9h30 da noite, no Meirão. Pessoal, muita gente me mandou mensagem perguntando sobre uma possível contratação do Lucas Romero, e o Romero tinha até falado na live aqui sobre um desejo de voltar, e o Pedro Lourenço, do Supermercado BH, que tinha pedido para perguntar, mas a história não é tão simples assim. Primeiro, para inscrever algum jogador, o Cruzeiro precisa quitar mais de 13 milhões de reais na FIFA, dívida do Riascos e dívida do Arrascaeta, e além disso, a janela de transferência internacional, ela se encerra no final da outra semana, então nem tempo para isso teria, seria uma surpresa muito grande, acho pouco provável, além de fazer um investimento, teria que pagar ao clube argentino para contratar o Lucas Romero. Para 2022, aí vamos ver como será a situação, onde o Cruzeiro vai estar, se disputando mais uma vez a Série B, ou se vai conseguir uma reação impressionante com o Vanderlei para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. O certo é que, em algum momento, o Lucas Romero, ele já manifestou esse desejo, e vai voltar a vestir a camisa celeste. Mas, repito, para agora, é uma situação pouco provável, quase que impossível, de acontecer, neste momento, o retorno do volante argentino. Para a gente fechar, duas novas ações contra o Cruzeiro na Justiça do Trabalho, do meia Rodriguinho e do atacante Arthur Caíque. Os processos foram distribuídos nesta quarta-feira, ontem, o do Rodriguinho, por causa de verbas decisórias que foram acertadas lá, quando ele rescindiu o contrato com o Cruzeiro e foi para o Bahia. Essas verbas não foram quitadas. E o Arthur Caíque, da mesma forma, ele acertou a saída do Cruzeiro no final de 2020, com alguns vencimentos a receber. Isso também não foi quitado. Então, duas novas ações que estão em segredo de justiça. Não dá para saber o valor de causa de cada uma delas, mas são dois novos processos contra o Cruzeiro na Justiça do Trabalho. Claro que o clube, com a transformação em clube-empresa, terá uma forma para acabar com esses pagamentos, acabar com essas dívidas, de uma forma mais segura. Então, quando se transformar na sociedade anônima do futebol, o Cruzeiro terá um prazo para honrar esses compromissos, com parte da receita do clube-empresa, sendo essa parte destinada para esses pagamentos. Então, essas ações que estão na Justiça do Trabalho, também na Justiça comum, isso tudo vai ser colocado num pacote, pelo menos é a expectativa, e o clube terá algum tempo para honrar esses compromissos. Está falado, pessoal? Um abraço, bom jogo para todo mundo. Até a próxima. Vamos que vamos! Canal Samuel Venâncio Oferecimento APVS Brasil Proteção para carro e moto com o preço que cabe no seu bolso Venha ser um associado da APVS Brasil A maior associação de proteção veicular da América Latina A maior associação de proteção veicular da América Latina A maior associação de proteção veicular da América Latina A maior associação de proteção veicular da América Latina A maior associação de proteção veicular da América Latina A maior associação de proteção veicular da América Latina